Scorpionos, esse aqui é o nosso segundo vídeo falando para você da terceira e quarta semana do mês de agosto de 2019 você é o nome do canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho aí para você receber sempre notificações, quando tiver novas previsões, você se inscreve aqui no nosso canal o youtube vai notificar você, ok? caso se interesse, outra coisa, eu estou pensando muito em fazer aí previsões, consultas digamos que eu vou fazer esse formato de vídeo aqui, se você interessar, uma consulta personalizada então eu vou colocando sempre meu e-mail aí no final de cada vídeo no cabeçalho do nosso vídeo aí, meu e-mail, caso você interesse, você diz passa um e-mail para o meu e-mail, dizendo que se interessa, vou fazer uma consulta personalizada vai ser bem baratinho, ok? vou explicar o preço para vocês, vou enviar o vídeo para vocês você vai dizer o seu nome, o seu inicial do sobrenome, no caso, e o seu signo, ok? caso se interesse, e outra coisa, não coloque aí o seu e-mail aí no comentário, viu? passa o e-mail para mim, fornecendo o seu e-mail, ok? então como é que será o amor para vocês, escorpiando nessa terceira, quarta semana aí do mês de agosto de 2019, muita energia positiva vamos lá muita sorte na energia positiva para vocês terceira semana, quarta semana saiu a carta do livro e a carta do caixão então a carta do livro aqui saiu no amor, e a gente pode dizer isso, saiu para o solteiro porque você vive num momento assim que você está disposto a novos pontos de vista para crescer interiormente, você aprender a se conhecer mais, a se amar mais então você está pensando muito em mudar seus pensamentos, né? para você acordar para a vida e amar primeiro, para você depois possa amar alguém, ok? tanto que saiu aqui, ó nessa quarta semana aí, a carta do caixão ela fala assim, renovação de ciclos uma fase de renascimento, transformação então você vai estar num momento excelente aí tanto para os solteiros também pode aparecer um grande amor para vocês aí na segunda semana desculpa, quarta semana aí para vocês, escorpiando, ok? quarta semana do mês de agosto vamos saber aí como é que será trabalho e finanças terceira, quarta semana aí do mês de agosto de 2019 vamos lá, muita energia positiva terceira, quarta semana é a carta dos lírios e a carta dos ratos terceira semana aí no trabalho saiu para você aí, escorpião, a carta dos lírios ela fala que é um período de questão de muita paz e tranquilidade aí no seu trabalho, ok? é um momento assim que você está se descobrindo mais e aí você está produzindo mais aí no seu trabalho, ok? então de repente, pode até ter a começão aí de repente você, talvez seja uma promoção, possa surgir quarta semana aqui saiu a carta dos ratos para você, escorpião a carta dos ratos é uma carta assim pede atenção, né? que representa se você está sentindo um pouco cansado tanto físico como mentalmente, né? então outra coisa, cuidado com pessoas próximas que possam tentando roubar sua energia outra coisa, cuidado, né? com rugos e forto muita atenção nos lugares que você caminha nesse momento, ok? cuidado também, né? cuidado com situações pendentes que não foram resolvidas em sua vida em relação ao seu trabalho aí então cuidado para você não deixar pendência que pessoas possam usar contra você aí no seu trabalho, ok, escorpião? vamos saber então como é que será a saúde aí para você, escorpião terceira, quarta semana aí do mês de agosto de 2019 vamos lá terceira quarta semana vamos saiu a carta das estrelas e a carta da foice terceira semana na saúde, escorpião saiu a carta das estrelas é a carta que traz sorte e proteção então a fase ruim fica para trás, né? principalmente o seu espírito então sua alma está revigorada você vive um momento aí na sua saúde de equilíbrio aí nessa terceira semana tanto que aqui saiu para você finalizando a quarta semana escorpião na saúde saiu a carta da foice ela diz você cole o que você planta então certamente você está cuidando de si você está aí fazendo exercício fazendo dietas cuidando mais da sua alimentação com certeza você vai ter sempre mais saúde então é um momento aí de recuperação, né? então é um momento para você que a fase ruim ficou para trás e agora você está bastante equilibrado aí na sua saúde tanto na terceira como na quarta semana aí, escorpião muito obrigado pela sua visita e volte sempre aí, escorpião e aí aí